Gente, olha aqui, quem está aqui comigo, você não muda esse rosto não? Você não fica nervoso? Não, não, não. Rapaz, Silvano Marques, meu amigo Wagner da Ronda Mototriz também, Ricardo por estar aqui. Silvano, nada mais, nada menos, né, dona Mari? Que bicampeão. Bicampeão. Qual que é a sua idade? 55? 55 anos. 55 anos, Israel, dessa plenitude. Silvano, eu fui te entrevistar lá no mês de outubro, setembro, outubro, sobre o reality e pedindo dicas pra você de como enfrentar, já que você era o campeão de 2019 com 72 horas. Mas eu não esperava que você participaria de novo, que você participou. Participei. Por que, Silvano? Ah, eu achei interessante o reality show, eu achei um evento muito interessante. Aí eu falei pra minha esposa, eu vou para esse prazo, ela falou, você não vai aguentar não, você tá mais velho? Eu falei, não, eu vou, vou tentar ver. Aí eu falei, vou, comprei nas lojas, mas não foi sotear nas lojas, aí eu mandei o vídeo, né? Eu falei, vou mandar o vídeo, aí eu mandei o vídeo e aí foi sotear dos vídeos. Aí eu ligado, falei, vai, falei, vou, pra me aguardar. Terça-feira, uma da tarde, quarta, quinta, sexta, quatro dias. Exato. Qual que foi a parte que mais doeu, você, rapaz, machuca, é dolorido? É a parte do sono, que eu cheguei na madrugada, a parte que eu sono, mas tirando o sono, assim, com medo, assim, na barriga, não sentindo a fome, não senti nada. Nada? Nada. Não sentia fome, Israel. Eu automaticamente tô comendo o dia inteiro e não sentia fome. Jesus! O horário da madrugada que você achou que você fosse no sono? Foi, foi assim, umas duas e meia até quatro horas. É? Aí, quase que o sono, assim, meio piscando um pouquinho. Silvana, conta pra nós agora o seguinte, o que você vai fazer com essa motocicleta? Ó, eu vou ficar com ela, porque eu não tenho moto, não tenho nada, isso é bicicleta mesmo, né? Normal. Vou ficar com ela, mas mais pra frente eu pretendo dar a entrada no carro, pra mim, ter o carro. Olha aí, gente. Agora, Wagner, nosso gerente comercial da Honda Moto3, obrigado por você ter abraçado junto com o Grupo S em mais esse evento. Você gostou? Esqueça um pouco o gerente da Honda, como cidadão, como eu, estou ainda anestesiado. Ah, Israel, foi uma promoção fantástica, né? E você ver as pessoas participando, se empenhando e realmente chama atenção muito de todos. E fazer parte do sonho das pessoas, que elas querem ter uma Honda, essa Honda é minha, a luta, a busca, é fantástica. Você sabe, Silvano, com 55 anos aí, né, Silvano? 55. 55 anos aí, ó, foi o vencedor. Então, é uma lição pra todos nós também, né? Não porque eu já tô na idade dele, quase na idade dele também. Mas pros jovens aí, uma grande lição de perseverança, de insistência mesmo, e buscar e lutar pelos sonhos, né? Muito bem. É muito bom nós, da Moto3, fazer parte disso, fazer parte do sonho do Silvano. Eu tava, eu gosto muito de esporte, principalmente esportes movidos a motores, automotor, e a gente vê a Honda sempre à frente. Sim. E aí, de repente, quando me deu um resultado, eu falei, caramba, aqui em Tres Lagos, a empresa que eu trabalho também faz um evento, e a Honda tá lá junto, né? Ou seja, é um produto de qualidade, e o Rearte, sem dúvida nenhuma, foi o melhor de todos os tempos. Isso mesmo. Meu amigo, do jeito que você entrou, com esse semblante, calmo, você saiu e tá aqui ainda, eu clico comigo aqui, ó. Tô aqui ainda. Que boa, firme e forte. Qual que é a programação pra agora? Eu sei que você chegou nessa casa, tentou dormir um pouquinho. É, tô em banho e já caí na cama, né? Dormi um pouquinho ainda. Ah, e agora? Aí, minha mulher me acordou, ó, ligado da TVC lá, você ir lá. Falei, agora? Aí, agora. Agora, é, mas não posso nem dormir mais. Você não dá sossego, né, rapaz? Eu falei, mas eu vou lá. Aí, ela, você vai de quê? Eu pego o mototáxi e vou. Aí, eu peguei o mototáxi e peguei. A partir de agora, você vai fazer o quê? Saindo daqui? Sim, vou em casa, vou deitar mais um pouco. Dormi? Dormi um pouco, né? Porque amanhã você viaja. Mais um pouco. Ah, você viaja amanhã à noite. Muito bem. Que presentão de Natal, né? Vixe, esse é o presente melhor que eu recebi já. Israel, ele tem que dormir de agora até amanhã na hora dele viajar. Porque, olha, 65 horas? Não, tem que ir. Pode dormir até amanhã, fala pra sua esposa, alguém que estiver na sua casa, só te acordar pra você viajar. Agora, conta pra gente quando você subiu na moto lá na terça-feira e aí você foi vendo aí a Cecília, que foi a primeira. Sim. Depois a sequência, até chegar no Reginaldo. Então, aí eu via isso, falava, cada um cara falava uma história, né? Ah, vou ficar tanto tempo, essa moto já é minha. Eu ficava só aí pra ele, mas não é assim que eles pensam. Porque aqui é outra coisa, né? Falar é fácil. É verdade. O outro falava assim, eu fiquei cinco noites sem dormir, mas ele ficou na casa dele. Ele não ficou no reality lá, sem comer, sem beber. No calor. No calor. No som. Aí eu falo assim, ele não comia, bebia, né? Mas vai é fácil. Da outra vez, em 2019, tinha um rapaz que era segurança também. A Raquel também é segurança, né? A Raquel é vigilante. A segurança foi assim, eu também vou ficar tanto tempo. Aí da outra vez o rapaz falava assim, eu também fiquei três noites sem comer, sem dormir. Fiquei quieto. Fiquei quieto, falei, vamos ver. Aí o rapaz decidiu o nome dele. E foi o segundo a descer da moto. Da moto. É, não tava aguentando mais. E hoje de manhã, você viu o Reginaldo já ali dando indícios que ele existia? Então, ele, no começo ele falava que a moto já é dele, não sei o que, né? Ele tinha uma torcida boa, né? Nossa, é isso que eu queria dizer, né? A torcida é boa. A gente tá agradecendo aqui a Honda Moto3 e também todos os apoiadores, mas o agradecimento em especial é pra todas as torcidas. Por quê? As torcidas, todas empenhadas, Israel, Wagner, em participar e ajudar cada um deles que estavam lá, tá? Porque eles tinham bônus, né? Conforme ia atingindo ali a meta da torcida. E nós conseguimos arrecadar, a gente ainda não temos... Contabilizou. Não contabilizamos, né? Principalmente os alimentos não perecíveis. Mas conseguimos arrecadar muitos produtos que vão ajudar aqui muitas instituições aqui de Três Lagoas. Então, olha, de verdade mesmo. Eu sei que o campeão, falando agora em torcida, o campeão aqui é o Silvano, por mérito dele mesmo, né? Mas a torcida aí que mais ajudou, a torcida que mais se empenhou foi a torcida do Reginaldo, que estava lá de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Então, assim, de coração mesmo, muito obrigado. Eu agradeço em nome da TVC, do Grupo RCN, Honda Moto3, todos os apoiadores e patrocinadores desse evento. Loja G também. Mas agradeço a vocês, a cada um de vocês, por estarem lá. E ontem eu falei, Israel, porque eles que estavam lá são muito queridos, todos. A torcida da Marileia lá, do Silvano, a esposa dele lá, teve uma hora que ela estava sozinha, mas ela estava lá. Ela ia toda, toda tarde, ela ia. Toda tarde. Ela merece, hein? É, ué. Não, eles vão passear de moto juntos agora. Oi. O pessoal está ligando aqui, no grupo aqui, querem contratar você como vigilante. Esse não dorme, esse não dorme, mas o Silvano trabalha no comércio, né, Silvano? Trabalho, trabalho na área de venda, lá no Triaço, né? Olha aí, já fez até o Merchan também, né? O chefe ainda está contente com você, né? Desde ter, sem passar por lá, ou você pegou férias? Não, mas me deu férias, eu estava com uma férias e me deu. Olha aí, ó. De férias. Muito bem. Silvano, parabéns. Falou, obrigado. Bom, que vai dormir agora, descanso, tá? A gente promete que não vai te incomodar, tá? Ó, e outra coisa. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. E outra coisa, viu, Wagner? Para 2024, na sétima edição do Real, o senhor está proibido. Não, eu não vou mais, não. Não, não vai, não. Agora eu vou deixar para o... A minha mulher não vai, não, porque você vai ganhar toda vez que você for. Esse corpo só vai ganhar também. Wagner, obrigado. Israel, muito obrigado. Grupo AICN sempre com as portas abertas para a Honda Moto 3. Estão sempre à disposição. Tá bom? Essas parcerias grandes. Ó, lembrando... Wagner, muito obrigada, viu? Mais uma vez. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Lembrando que a Honda Moto 3 está lá na Avenida Antônio Trajando. Vai lá conhecer as condições de pagamento, que eu tenho certeza que essa Honda pode ser sua. São os modelos mais vendidos do Brasil. É verdade. A Honda Biz, a CG 160, a Start, a Sport, tem a... Tem a XR 190, a Bró 160. Não esquece. O Ester 300. Esquece da Saara. E a nova Saara que está chegando aí, viu? Esquece de mim. Você falou isso. Está chegando. Muito bem. Gente, obrigado a vocês que participaram, que assistiram pelo portal, que acessaram pelo Facebook, nas redes sociais. Foi um sucesso também aí a nossa divulgação. Acompanhamos 24 horas, todos os parceiros, a Honda Moto 3, a Loja G, enfim, todo mundo que esteve envolvido. Silvano, parabéns. Obrigado. Tudo bom? Falou. Feliz Natal para você. Você também, viu? Muito bem. Mais uma vez. Tchau, Silvano. Gente, rápido intervalo, que no próximo bloco tem pulseira de prata. Olha, vai dormir. Foi, foi dormir. Vai dormir, já.